Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês que rolou algo muito importante entre Thierry e Gabi Martins no último fim de semana na festa lá em Carlinhos Maio Vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Gente, recentemente, alguns dias atrás, estavam circulando uns prints nas redes sociais onde algumas pessoas estavam falando que as conversas que estavam nesse print era de Thierry e Gabi Martins, ex-Big Brother Brasil Mas Thierry fez questão de vir a público esclarecer que não era ele e que aqueles prints eram fake news Algumas pessoas estavam associando que Gabi Martins tinha sido a pivô do término do relacionamento entre Thierry e Lori Mas Thierry também fez questão de vir a público esclarecer que não, aquilo ali era tudo fake news Algumas pessoas estavam tentando ali, querendo jogar isso pra cima de Gabi tentando ali acabar com a carreira de ambos Eu até acredito em Thierry porque gente, o que tem de gente ruim hoje nesse Brasil essas fake news atrapalham demais a vida de diversas pessoas Mas enfim, no último fim de semana, tanto Thierry como Gabi Martins participaram da festa lá de Carlinhos Maio E eles foram lá e assim, a galera tem aquele ditado né Quando você tem um limão, pega e faz o que? Eu não quero esse ditado, você sabe como é? Se tem um limão, faça uma limonada né, algo assim né E Thierry usou desse momento muito difícil da sua carreira aí que estava acontecendo E várias pessoas falando inúmeras coisas sobre ele Falando várias coisas mesmo que vocês não imaginam E eles foram lá e utilizaram esse momento difícil desses prints que estavam rolando E foi lá e criaram uma música E eles foram lá e apresentou essa música lá em Carlinhos E na hora que ele foi lá cantar essa música, que eles estavam lá junto com o Gabi E as pessoas estavam falando beija, 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 beija E aí, será que rolou esse beijo? Vejam no vídeo Gente, deixa eu entender o que está acontecendo O Thierry e a Gabi vão lançar agora uma música juntos Só que essa música tem a ver com prints Bom, bom, vamos acompanhar Carlinhos Abrão Mas alguma coisa vai acontecer daqui a pouco aí Coisas E eu e esse moço aqui, setamos Eles não iam cantar essa música agora Eles não iam lançar essa música agora Eles fizeram juntos essa música Tipo assim Tá um negócio Entendeu? Aí ele tá fazendo essa Cada uma Mas daqui a pouco A música que eles fizeram juntos Pra falar das... É babado Espere um pouquinho Chegaram no mundo Volta pra mim E aí A guiaram A guiaram Feija 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 E aí O amor Aconteceu Pois é rapaziada Como vocês viram aí Não rolou beijo Não rolou nada Graças a Deus É um cara que tem bastante maturidade Pra essas coisas Porque sabia Se ele chegasse ali E beijar Gabi Ou a galera No outro dia A falar inúmeras coisas Até porque eu não vejo Nada de mais disso Se ele tivesse que Se ele beijasse Gabi Até porque os dois São solteiros Então se os dois São solteiros Não tem nada aí Que impede ele De se beijar Mas voltando a música Print que Thierry Gravou com Gabi Martins A música é muito top E em menos de 24 horas A música já estava batendo A marca de um milhão De visualizações E no momento Que eu estou fazendo Esse vídeo A música está No número 2 Aí em alta No Youtube Para vocês verem Que essa música É muito top Não só por causa Da polêmica Que ali rolou Tipo um certo tipo De marketing Mas não é só isso não Porque a música É muito top mesmo Se você não viu Essa música Vale muito a pena Você ir lá E ver Porque está top Se eu falei Que está top Porque está top Mas bom gente Deixe aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E ative o sininho E notificações E não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Na minha página Que é Emerson Winsley E no meu Instagram Que é Emerson Winsley Também Muito obrigado E espero no próximo E não se esqueça